Que é uma tendência internacional, que veio com força para o Brasil. Quem não sabe o que é buttercream, é creme de manteiga. Os americanos, os russos, todo mundo da Europa se amarra num creminho de manteiga. Eles adoram manteiga em tudo, tá? E qual é a facilidade do buttercream? Ele te dá a possibilidade de você colocar esse bolo na geladeira e ele fica firme, fica duro. Ficar do ponto de você conseguir colocar a sua mão e conseguir fazer sobreposição de cores, ok? Então, quando a gente fala efeito buttercream, eu vou trabalhar dois pontos com vocês nessa noite. Eu vou trabalhar tom, primeiro o tom do buttercream. O buttercream não é branco, é difícil deixar ele branco. Então, a gente vai trabalhar essa corzinha natural do buttercream. E a gente vai trabalhar a sobreposição de cores sem mesclar. O que significa isso, Fê? Se vocês viram a nossa última live bombástica, é aquela live que você se entrega e fala amém. Amém, Fábio. Vou ter colocado à nossa disposição esse conhecimento que eu vos forneci. Então, preste atenção. A nossa live, a capa da live é um bolo preto e vermelho do Flamengo e um outro vermelho. Eu ensinei vocês a atingirem, a colorirem os bolos com uma velocidade ímpar e economizando com o produto. Gastando menos corante, gastando menos chantilly, cobrindo o seu bolo todo de preto, de vermelho, de rosa, cores claras ou escuras. Show de bola? É basicamente a mesma técnica. Você pode fazer com ele branco, bolo branco e depois aplicar a cor por cima, tá? Ou você pode atingir a maior parte do seu creme nesse tonzinho natural do buttercream que não vai saborizar de forma negativa o seu creme. Ele ainda vai ficar super gostoso, tá? No chantilly, me perdoem. Aqui eu tô com o meu chantilly pronto, tá bom? Se tiver pergunta, gente, por favor, façam que eu não ensino a painelha. Eu tô com o meu chantilly pronto, eu vou trabalhar com vocês essas duas opções. O tom natural do buttercream com os corantes da FAB e depois a gente vai trabalhar sobre a posição de cores. Se eu misturo cores e passo a minha espátula, automaticamente o creme, por ser fluido, por estar hidratado, as cores vão se mesclando. Se você coloca um tom escuro com um tom claro, o claro vai minar, vai puxar o corante escuro, vai manchar o seu bolo. Quem aí já manchou o bolo ao fazer mescla de cores e não saiu bem como queria? Então, isso é comum, isso acontece. Já quando a gente trabalha com o buttercream, lembra que eu expliquei agora há pouco que quando as pessoas montam o bolo de buttercream, ele fica duro e aí depois você vem, por exemplo, fiz marrom, aí depois eu venho e boto o rosa. Esse rosa, ele não vai misturar com o marrom, porque o marrom já tá duro, o marrom tá liso. É como se fosse, sei lá, o bolo de isopor de novo. E aí eu consigo passar o rosa sobre o marrom sem que ele misture. E aí, dessa forma, eles colocam na geladeira, voltam e fazem várias cores. Isso é muito legal. E a gente vai fazer isso. Só que, infelizmente, não é algo tão tranquilo assim. A prática leva à perfeição. O que você vai precisar ter é uma mão muito levinha. Galera, dá um chumbo. Vamos treinar. Show de bola? Ó. Eu tô usando aqui marrom e amarelo. Pra gente atingir o tom natural do buttercream, ele é um leve amarelado. Concorda? Tem aquele creminho de manteiga que ele é um leve amarelado. Então, a gente coloca marrom e amarelo juntos, tá bom? A proporção é bem leve. Como eu tenho muita quantidade aqui, eu vou colocando aos pouquinhos pra poder ver. Eu vou botar aqui, ó. Umas três, três gotinhas, quatro gotinhas, porque eu tô com bastante antelê. Quatro gotinhas de amarelo. Eu vou pegar aqui, ó. Umas duas gotinhas de marrom. Opa. E eu vou misturar. Então, tenham em consciência essa informação. É marrom com amarelo. E eu tô só aqui misturando. Pra dar o tomzinho creme do buttercream, que é um tomzinho creme quase amarelinho. No meu caso aqui, o amarelo, ele sobressaiu. Vou botar mais duas gotinhas de marrom. Vocês vão encontrando isso, essa proporção, de acordo com a quantidade de chantilinho que vocês estão fazendo, tá? Se for bem pouquinho, vai ser bem menos. Então, não começa largando o aço no corante. Vai de pouquinho. Começa de dois em dois. Duas gotinhas pra um, três pra outro. E você vai sentir o tom. Bom, o tom é realmente um tom de creme. Mas é um creme que lembra uma areia, sabe? Não é um creme igual do sorvete, que é mais puxado pra amarelo. Ele é um creme que lembra uma areia. Areia das Maldivas, sabe? Aquela areia chique. É mais ou menos por aí. Eu acredito que vocês não vão conseguir ter muita noção desse tom pela câmera do celular. Mas, de qualquer forma, eu vou mostrar. Eu não sei se tá aparecendo. Você continua vendo as mensagens, né? Eu continuo. Ah, tá, show. Então, ótimo. Esse é o tom base de um buttercream. Parabéns pra você. Você já vai conseguir ludibriar os seus clientes. Como eu faço. Se vocês correrem lá na nossa página, arroba bem que vai bem que vem, vocês vão ver que vários dos meus bolos, os clientes se confundem, perguntam nas mensagens. Isso é buttercream ou é chantininho? Mas por quê? Justamente pela questão do tom. O tom é fundamental. Fundamental. Então, como todo chantininho sempre fica bem branco, a gente dando esse tomzinho de creme natural de buttercream, isso já confunde a pessoa na hora. E se tiver bem texturizado, todo mundo já vai achar. Então, você automaticamente já garantiu uma decoração, uma tendência diferente ao seu trabalho. Beleza? Agora eu vou colocar aqui na manga pra cobrir o meu molhinho de isopor. Quem aí não conhece o buttercream ainda ou nunca comeu, comenta aí pra gente conversar sobre isso. Eu, particularmente, já comi uma vez, mas não gostei muito, não. Cara, o de merenda é uma delícia, né? É. O que tem merenda na base é uma delícia. Mas é uma receita muito cara. Esse é o problema do buttercream. Um bolo meu de chantininho ou de buttercream? O de buttercream, pelo menos, é 30% ou até 50% mais caro que o de chantininho. Porque manteiga é caro. É caro. Manteiga é algo super caro, gente. Então, assim, poder fazer um bolo semelhante e com economia, isso é ótimo. Ótimo pro seu cardápio. É ótimo pra você oferecer pros seus clientes. Isso é sensacional. A maioria aqui nunca comeu. Nunca comeram? Então, gente, é um creme de manteiga, tá? E hoje em dia a gente tem a opção de misturar ele com merengue. O merengue, bom suspiro. Merengue suíço, francês, italiano. E aí quando você mistura a manteiga, tem receita pra isso, né? Mas quando você mistura a manteiga, o açúcar de confeiteiro e o merengue ali, você vai bater com as medidas certas e depois você pode saborizar com a melhor forma que você quiser. E aí você vai ter um creme muito parecido com o chantininho. Porém é um pouquinho mais grossinho, sabe? Não chega a ser tão maleável. E ele não é 100% liso, tá? Ele vai ganhando essa definição às vezes depois, conforme você vai fazendo, vai gelando e vai alisando. Já o chantininho, realmente, se tá poroso, você vai ter que hidratar. O buttercream não é uma questão de você ficar hidratando. Você não hidrata ele. Você bate até ele amolecer aquela manteiga. E se amolecer, você não perde. Você joga na geladeira de novo pra endurecer e bater de novo. Já o chantininho, infelizmente, né? Depois que virou a água muito mole, a gente não tem muito como salvar. Tem seus prós e tem seus contas. Mas, ainda assim, é algo que não tem tanta saída no meu cardápio. Por quê? Porque é muito caro, gente. O meu cliente, ele chega pra mim e fala... Ah, tá aqui o meu pano. Ele chega pra mim e fala... Ah, e quanto custa esse bolo com o buttercream e no chantininho? Quando eles sabem o preço do buttercream, já falam... Ah, eu não vou querer no chantininho, no chantininho. Assim, de uma forma sutil. Porque, realmente, a diferença de valor é bem absurda. Então, o que eu pensei? Eu falei... Cara, as pessoas estão nessa onda do buttercream. Ele tá vindo com força no Brasil. Então, eu vou fazer com que o chantininho fique muito parecido. E o que eu consigo com isso? Referências. A maioria das referências de bolos americanos e russos e de toda a Europa são com buttercream. Então, você consegue fazer com que o seu cliente venha com aquela referência do Pinterest. Aí, você vai falar... Nossa, como é que eu vou fazer esse bolo com esse bolo de buttercream? Você, pelo menos, já garante a cor porque eu tô te ensinando aqui agora. Então, o seu bolo já vai ficar semelhante àquele tom da foto. Não tem nem mais essa. A pessoa manda foto num bolo meio amarelado e você entrega um bolo branco. Já não vai ter mais esse problema. Sim. E a cor é exatamente essa, tá, gente? Não é amarelo. É amarelo com marrom. E é muito pouquinho até você chegar nesse tomzinho de areia das Maldivas. Sim. Sempre de gotinha em gotinha pra poder não passar do tom. É, porque se passou do tom, você vai precisar depois mais chantilly pra poder clarear. Então, não vamos fazer essa lambança. Vá devagar. Mas só de chegar nessa cor aqui, gente, já é um sucesso do coração. Essa cor aqui é muito maravilhosa. Confunde todo mundo. Confunde todo mundo. Não tem um servidor que não vai lá na minha página e não pergunta se é de buttercream. Tem um que a gente fez que a base é toda de rosa fúcsia que é muito legal que o corpo dele tá nesse efeito. e foi justamente o que eu acabei de falar pra vocês. Foi uma referência. A cliente pegou uma referência do Pinterest. Era um bolo americano e ela falou, cara, eu quero o mais igual possível. Aí eu falei, quer chantilly ou de buttercream? Aí Deus falou. Tem como fazer parecido no chantilly? Eu falei, claro, meu amor. Claro que tem. A gente tem qualidade. Sempre tem. Sempre tem um jeitinho. Então, é isso que eu tô querendo dar pra vocês. Essa segurança de vocês conseguirem fazer bolos de referências internacionais ao seu alcance e alcance financeiro do seu cliente. Beleza? Aqui, eu tô só alisando, tirando o excesso. Eu bati meu chantilly, eu texturizei, eu dei cor a ele, né? Essa cor natural de buttercream, amarelo com marrom da Fab. Eu coloquei num total. Minha quantidade aqui devia ter mais ou menos meia caixa de chantilly. chantilly. Eu separei uma porção pra gente fazer cores e aqui eu devo ter usado pelo menos uns 300ml. Nesses 300ml aqui, eu usei quatro botas do amarelo e cinco botas do marrom. Tá? Mas essa proporção pode mudar dependendo da marca que você usa, dependendo do corante que você estiver usando. Mas eu espero que seja da Fab, porque essa proporção é pro da Fab. Estão perguntando aqui se o buttercream ele é feito só com manteiga ou pode ser feito com margarina? Não. Não. Só com manteiga. Só com manteiga. Não faça com margarina. Senão deveria nem ser buttercream. Deveria ser gordura. E sem sabor. E sem sabor. Manteiga é uma coisa muito gostosa, né? Manteiga é uma coisa muito gostosa. Tudo que tem gordura animal, né? Infelizmente tem muito sabor. É rico em sabor. Mas vocês não vão precisar mais se preocupar com isso. O que vocês estão fazendo é um chantilinho que parece o buttercream. Sucesso garantido pra vocês. Gente, ó! Um bolo com efeito buttercream que tá aqui atrás, ó. Dá pra ver daí, amiga? Dá, dá pra ver daqui. Só seria melhor se pudesse aproximar. Tá, daqui a pouquinho eu vou aproximar. Esses três bolos aqui, deixa eu passar uma folhinha aqui. Esses três bolos aqui a gente fez no nosso curso Pocket de chantilinho que eu também ensino esses detalhes de como fazer melhor o bolo com efeito de buttercream. São três decorações maravilhosas. Esse aqui de Natal também fiz com a base do creme de buttercream fake, né? De chantilinho. Todos eles estão no nosso curso Pocket que tá disponível, tá? O nosso curso Pocket de chantilinho ensinando a vocês a fazerem esse ponto perfeito sem problema. Daqui a pouco vamos mostrar eles de pertinho pra poder ver os detalhes. Esse primeiro modelo é um efeito de buttercream de sobreposição que eu parei pra vocês. Olha como eu fiz a sobreposição desse rosa pulsa em cima do laranja sem misturar. Então assim, qualquer outra pessoa que fosse fazer isso normalmente iria encontrar dificuldade porque o laranja já ia dar todo rosa. Estão perguntando qual chantilly que você usou. Eu estou usando aqui o Amélia Supreme, tá? Eu gosto de trabalhar com o Amélia Supreme porque ele dá ponto rápido, ok? É só uma questão de ponto rápido. Mas também já usei outras marcas como o Flashman, o Lala. Eu ainda não usei o chantifeste, tá? Mas um grande amigo meu da Bahia é um cheiro, um cheiro pra museu, hein? Um grande amigo meu da Bahia ele usa o chantifeste com frequência e está tentando me convencer a utilizar o chantifeste. Eu ainda não usei. Mas voltando, eu uso o Amélia Supreme porque ele me garante um ponto mais rápido. Só por isso. E aí eu economizo tempo. Às vezes tem alguns fatores na competaria. Todas as minhas lives eu vou vir com alguma informação construtiva pro seu negócio, tá? A gente tem os fatores da competaria que se baseiam no sucesso. Sucesso não é necessariamente dinheiro na conta. Sucesso é saber que o seu negócio, que o seu trabalho está redondinho. O que significa que está redondinho, Fernando? Ó, enquanto eu falo eu mostro técnicas. Deve um susto na minha amiga. Pra limpar o prato coloco a minha espátula em pezinha aqui, ó com uma certa angulação de 45 graus. Giro minha bailarina e tira o excesso. Você consegue limpar muito do seu prato dessa forma, tá? Sem estresse. Sem estresse. Depois você vem aqui e tira o excesso e vai por um rango que subiu você volta pro seu bolo. Voltando. O sucesso do seu negócio é ter o seu negócio redondo. O que é ter um negócio redondo, Fernanda? É um negócio que funciona muito bem. que ele tem uma continuidade. Não tem interseções no caminho nem ângulos que vão atrapalhar a sua vida. O que significa isso na prática? Um negócio redondinho é um negócio que você tem controle das suas produções, que você tem produções que tem um custo-benefício alto, que você tenha domínio do que você está produzindo, que você tenha decorações ao seu alcance de conhecimento, que você consiga inovar sem custear muito isso, tá? Muitas pessoas quando pretendem inovar acabam saindo muito do orçamento do seu próprio negócio. Não conseguem sustentar essa mudança. Isso é terrível. Porque você sente que está faltando algo no seu negócio, na sua imagem, no seu trabalho, mas você coloca como escolhas erradas a melhoria do seu negócio, custos elevados. Então, assim, tem que ter tudo na ponta do lápis, tem que saber administrar, tem que ter inovação. Por isso que as lives da Favio são excelentes, porque oferecem sempre muito conteúdo para você sair da caixinha. Eu estou oferecendo um conteúdo que você vai sair da sua caixinha. Quero ver todo mundo fazendo bolo, que eu vou comentar lá, vou falar Hum, amiga, amigo, isso é body cream? Eu vou fazer isso. Quero ver você também, Vanessa. Pode deixar. Eu já sei essa técnica da cor. Aprendeu. É, aprendeu no curso. Mas, assim, é ex-aluna nossa. Uma eterna aluna, na verdade. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta, amiga? Por enquanto, não. Não subiu nada aqui. A gente tem quantas pessoas online agora? 328. Ô, Glória! Ô, Glória, eu quero esses 328. 328. E eu quero esses 328 indo lá na minha página, dando um seguir, Fernanda, seguir, vem, 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 pra gente, ó, pum, explodir com 10 mil. Isso aí. Tá faltando só vocês. Tá faltando só vocês pra gente levantar a mão pra cima e falar Chegue lá, meus meus 10 mil. Nós somos uma família. Somos uma família. Eu, você, você e eu, todo mundo junto. Isso aí. Me perturba. Ah, gente, uma facilidade também. Facilidade é criada. Eu tô super acessível a todo mundo. Mas uma facilidade pra quem faz os cursos Pockets é porque pode me dar uma perturbada. Pode chegar e falar assim, Fê, vou fazer agora. Posso te ligar? Pode. Aí me liga, faz videochamada, a gente bate junto, a gente conversa junto. E quem mora por aqui, eu tô com as portas abertas da minha casa. As portas estão abertas. Tô passando pelo Rio. Posso dar um pulo aí pra gente treinar a decoração? Vem. Vem. É real, hein, gente? É assim mesmo. É, eu vou colocar pra dormir pra dar uma aula aqui. É assim, eu tô com a família. Então, segue lá a página. Isso aí. Bem que vai, bem que vem. Eu tô só esperando algum seguidor do Nordeste me convidar pra dormir numa rede lá e mergulhar no mar quente. Olha o convite aí. Estão perguntando se tem que colocar pra gelar antes de colocar outra cor por cima. Não. É. É. Mas não, 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 não é o ideal. Por que que não é o ideal fazer isso? Eu não quero que vocês coloquem na geladeira porque automaticamente o seu bolo já vai começar a dar uma ressecada. Quando você for aplicar outra cor, o que que vai acontecer? Vai poder, de repente, ficar poroso de baixo. Então, é uma técnica que a gente gosta de fazer com o bolo meio úmido ainda. E se vocês perceberem o ponto do meu chantilinho, ele é bem cremoso, tá? Você vê que eu deslizo com facilidade. Teve gente perguntando se não tava muito mole. Mole? Mole? Isso é o segredo de um sucesso. Aqui, deixa eu só ver como tá de longe a angulação dele. É, tá bom. Eu não vou mexer mais não porque tem uma parte aqui que tá chegando no... Quase com o fio. É, porque eu embrulhei ele meio grosso. Vamos lá. Não, não está mole. Esse é o melhor ponto que eu gosto de trabalhar, ok? Pessoas que deixam o chantilinho muito grosso, mas aí que tá, ó. Perguntando a receita que você usa do seu chantilinho. A minha receita está no curso Pocket de chantilinho. O ponto ideal, certinho. Eu entrego tudo, gente. Eu fiz esses três bolos no curso Pocket de chantilinho. É só 60 reais. E vocês ainda vão poder fazer comigo. Vocês ainda podem me dar uma ligada pra gente fazer junto. Vale super a pena, gente. Vale, cara. Isso é um presente. Esses pockets eu não vou fazer durar por muito tempo, não. É um presente temporário. Aproveitem. O conteúdo tá salvo. Quem quiser fazer parte da turma do Pocket de chantilinho, é só mandar uma mensagem pra mim lá no Instagram que eu te passo todas as informações. E aí você vai aprender. Querem saber a altura desse bolo? 15 centímetros. 15 centímetros por 15, tá? Vou colocar aqui agora um pouquinho de rosa da Fab. Vou dar uma texturizada. Só pra não deixar o bolo todo nesse tom de chantilinho, de chantilinho, de buttercream, eu vou dar umas corzinhas. Quem viu, a nossa live de coloração, a super live de coloração, que a gente deixa o bolo vermelho e preto listrado? Quem viu essa live? Quem viu essa live? Comenta aí. Essa live tá mudando vida, gente. Realmente, economizando bastante chantilinho. Eu recebo mensagem todo santo dia dessa live. Eu recebo mensagem todo dia da live e da massa, da nossa massa amanteigada. É maravilhosa. A minha massa amanteigada faz bolo de 15 centímetros lindo, tá? Faz mesmo. Sem problema. Nenhum. O bolo fica enorme. Tem muita estrutura. Vamos lá, gente. Seguindo bem que vai, bem que vem. Muito bem. Vamos explodir. Vamos lá. 247 ao vivo. Gente, assim, vai ter que botar o seu pé. Eu já fui de fascista. Muita coisa que ninguém sabe do ano passado, meu amor. Tá vendo, gente? Vamos lá. Já tava na avenida. Eu vim com os gols, mas eu brincava na avenida. Ó, fiz um rosinha. Ficou um tomzinho de rosinha chiclete. Ficou uma gracinha esse rosinha. Como que eu vou pintar esse bolinho aqui? Pra dar uma texturizada? Eu ensinei isso na outra live. Eu vou dar umas batucadas aqui, ó. Vou dar umas batucadas nesse bolo. Tá pegando aí essas batucadinhas? Deixa eu pegar aqui pro lado. De forma bem aleatória mesmo. E aí, por que que eu tô fazendo isso? Pra poder dar um charlinho, dar uma corzinha na metade do bolo pra baixo. Ao mesmo tempo que eu dou umas batucadas com essa cor, eu também pego do creme que tá no tom do buttercream pra poder fazer o quê? Mescla e suavização de cor. Tudo que você quiser suavizado, você tem que vir com um tom claro e colocar junto com um tom mais escuro. Porque se eu começar a puxar aqui, vai fazer uma listra. E eu não quero fazer uma listra. Então, eu vou tá aqui aplicando os dois tons de forma aleatória, sem mistério, porque a gente vai puxar isso. Gente, eu sou a rainha dos pulos do gato. Um dos pulos do gato que eu vou dar pra vocês hoje, lencinho de bebê. Se eu pudesse resumir todos os meus cursos e aulas e minhas turmas, eu acho que uma das melhores dicas que eu tenho pra dar é lencinho de bebê. Sempre utilizem lencinho de bebê. Pega muito baratinho, eu tô usando um que custou quatro reais. Pra você limpar o prato, eu uso pra limpar o prato. Tira o excesso de corante da fave. Sabe quando você mancha o prato todo e você fica, caramba, não consigo limpar direito? Perfex. Tem que fazer a água do Perfex. Perfex é muito grosso, lencinho de bebê tão fininho que dá um refinamento de limpeza. Vou passar aqui. Tô só trazendo uma cor pra esse meu bolo. O que que aconteceu embaixo? Acabou que ficou um pouquinho mais escuro do que eu queria e ficou um pouco mais marcado. Vou vir com aquele nudezinho aqui, esse tonzinho amareladinho de buttercream natural e vou dar mais umas batucadas. esse efeito é o que faz o verdadeiro tie-dye, tá? Muita gente tá fazendo bolo tie-dye é muito assim, pontual. Tie-dye não é nada pontual. Tie-dye é justamente quando você pega um tecido e você dá nó e aperta e amarra e as cores tomam formas naturais e mais orgânicas. Então, assim, um tie-dye concentrado não existe. quando você quiser fazer um bolo tie-dye você faz assim, ó. Vem, batuca várias cores diferentes e arrasta. O que dá é maravilhoso. O que ficar é porque Deus quis ficar assim. Não foi você que escolheu isso, entende? Gente, pra quem tá perguntando do curso Pocket é só entrar na página dela do Bem Que Vai e Bem Que Vem e mandar uma mensagem que ela manda tudo explicadinho com relação a valor, dia, tudo direitinho. mando tudo lá, tá? E tem tudo, tem a minha receita, tem esses três bolos que estão atrás que eu fiz também esse efeito da sobreposição. Cara, acho que eu tô um pouco mentida hoje. Vamos jogar um azulzinho? Vamos jogar um azulzinho assim pra dar um glam. Vou pegar aqui o azulzinho. E vamos lá, eu quero saber quem vai fazer essa corzinha. Toda vez que vocês forem pigmentar o seu bolo, vocês não precisam usar muito mais que isso. Na live que eu ensinei, vale a pena, quem ainda não viu, corre pra ver. Na live que a gente ensinou sobre como pintar o seu bolo com menos corante, eu fiz um bolo preto, um bolo todo preto com quase nada, com quase nada de chantilly e com quase nada de corante. A ideia é sempre essa, que você use muito pouquinho das cores, muito pouquinho dos cremes, você vai economizar e vai atingir os seus resultados com mais facilidade. Tá vendo? Eu poderia deixar meu bolo todo azul só com essa aqui. De verdade, com duas colherzinhas. E tá lá naquela outra live. Quem ainda não viu, corre pra ver porque ela é muito sucesso. Eu vou dar só uns pontos estratégicos. só uns pontos estratégicos. Pra gente dar uma vida diferente a esse bolo. A gente tá criando. Lembra que eu falei que eu quero suavizar tom? Vou vir com o meu creme de chante de buttercream e vou botar próximo a esses pontos que eu fiz de azulzinho aqui. Vou puxar. O que ficar, ficou. Que coisa linda. Tá lindo mesmo. Tô perguntando se você vai fazer a quina do bolo. Então, posso até fazer, mas eu gosto muito de quina perfeita. Tá? Eu gosto. Dá um tchan, né? Procure sempre fazer coisas que te economizam tempo, tá? Você precisa ter argumento pra oferecer isso. Eu sei que rola um tabu da pessoa se sentir eficiente e talentosa por conseguir fazer coisas extremamente retilíneas e tal. Cara, você não vai ganhar prévia porque você deixa o seu bolo machinado no mundo. A quina perfeita é natural, é bonito, harmoniza com flores, harmoniza com tudo. Então, não precisa rachar a sua cabeça se você não estiver conseguindo fazer uma quina perfeita. principalmente quem tá começando. Faça a quina imperfeita, abuse da quina imperfeita. Eu faço uma quina perfeita, mas demora um pouquinho. Hoje em dia é bem mais rápido do que no começo. O meu primeiro bolo de quina perfeita eu demorei duas horas pra deixar a quina perfeita. Hoje em dia eu consigo fazer em cinco minutos, até menos. Mas não vejo tanta necessidade. Não vejo mesmo tanta necessidade. Eu deixei... Nossa, eu tô adorando esse bolo. Eu botava aqui um bonequinho, um ursinho azul, um ursinho marrom, já tava pronto pra estar de beber. Vou dar um pouquinho mais de rosa em cima. Tá ficando lindo, lindo. Aí consegue imprimir as cores legais, amiga? Tá aparecendo. Sim, sim. Isso aqui se chama criação. Abstrato. Ai, que graça! Nem vou mexer mais. Essa parte tá me chamando e tá me fazendo feliz nesse momento. Até o presente momento, o que eu usei? Vou recapitulando. Pra fazer a cor clássica do buttercream, amarelo e marrom. Não esqueçam disso, amarelo e marrom. Pra quantidade que eu utilizei, eu acabei colocando quatro gotinhas de amarelo e cinco de marrom. Mas tem que ficar bem clarinho assim, tá gente? Corzinha de areia de maldiva. Isso pra quantidade de chantilly que você usou. Eu usei mais ou menos uns 300ml ali, tá? Separei um pouco aqui, bati meia caixa. Separei um pouco, mas ali no bolso devia ter uns 300ml. Usei o rosa da Fabi e o azul Tiffany pra dar esse efeito. Você vê que quando a gente mexe com cores, entre o rosa e o azul aqui, já surgiu um lilás. E isso é natural. Você colorimetria, você mistura os tons e rosa com o azul da lilás. Olha que graça. Show de boa. Vou passar pra aquele meu truque maravilhoso, um lencinho de bebê. Anota isso no caderninho de vocês e comprem sempre vários desses lencinhos de bebê. Porque isso aqui pra limpar prato é maravilha. Até aqueles pozinhos de decoração, pó de brilho, é maravilhoso pra limpar. Glitter? Quem, tipo assim, muita gente às vezes não quer que o prato fique com glitter, mas acaba entregando porque é difícil de tirar. Isso aqui tira tudo. Isso aqui tira tudo. Quem aí já conhecia a técnica do lencinho de bebê? Comenta aí pra gente. Tem quantas pessoas? Esse bolo é fake, gente. Não é um bolo de verdade. Tem 350 pessoas. 350? Eu falei que ia dar um samba no 350. É, porque acabou de ir pra 351. Se aumentar, eu vou arrumar uma garrafa pra dar uma... Eu tenho filhos. Eu tenho filhos. Eu tenho filhos. Eu tenho uma família, sei lá. Mentira, gente. A gente tem que ser feliz, né? Gente, o lencinho não deixa cheiro no pratinho, não. Não precisa se preocupar com isso. Não deixa. Não deixa. Não deixa cheiro. Limpa perfeitamente. Tira todo o excesso de pó da FAB do mundo. Seu prato não vai mais manchar. Às vezes você pode até limpar bem, mas fica tipo com um excessinho, né? Tipo como se fosse uma nuvenzinha ali, chatinha. Não vai ter mais isso na sua vida. Esse mal caiu por terra com lencinho com merecido, tá? Eu sempre uso. A gente tá agrando ela, gente. É o bem que vai, bem que vem. Pra quem tá perguntando, pode mandar mensagem. quem estiver querendo saber da massa também, da massa perfeita, ela manda tudo pra vocês por mensagem, tá? É só chamar ela lá no Instagram dela. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, vou fazer um rosa mais escuro. Norma, tudo sujando. Vou fazer aqui um rosa mais escuro. Vou colocar um pouco mais de corante. Eu tô com só uma espátuazinha aqui. Eu vou fazer um tomzinho de rosa mais escuro pra gente fazer esse efeito de sobreposição. Achei o papel. Essa fita que tá prendendo é fita crepe, tá? Que tá prendendo a tábua na bailarina. O bolinho, tem um bolinho lá no meu perfil? Dei uma olhada. Ele tá todo nesse tomzinho do natural, do body cream. E só aqui embaixo eu fiz com rosa fúcsia vários puxadinhos pra cima, tá? E ficou lindo, clássico, sem muito enfeite, sem muita invenção. Ficou maravilhoso. Então assim, dá pra vocês fazerem bolos maravilhosos, parecerem ser body cream e sem muito trabalho, tá? Sem inventar muito. Aqui a gente tá numa criada e tal, porque a gente permite isso. Mas a minha cliente queria algo mais clássico e ela só queria que tivesse esse tom de rosa mais fúcs em baixo e eu fiz uns ropa-coz em cima pra combinar. Dá uma olhada lá no Instagram. Tá lindo esse bolo. Tá lindo. E eu ainda peguei uma rajada na nossa live de drip cake e eu ensinei vocês a darem rajada. Quem não sabe da rajada com pó da Fábio, eu ensinei na live de drip. Eu entrego tudo pra você, pra gente. Só ouro. Só ouro. Quem tá gostando do bolo? Comenta aí. Tem um monte de gente dizendo que tá lindo, tá maravilhoso. Tipo, só assim, né? Já tem um dia. Ó, o ponto do chantilly pra quem tá perguntando, ela ensina no curso Pocket dela. É só entrar em contato com o Instagram que ela vai mandar por mensagem tudo explicadinho pra vocês, tá bom? Eu ensino o ponto, ensino a minha receita, ensino a fazer bolo listrado, ensino a fazer drip, ensino a fazer o efeito de buttercream, ensino a fazer mescla de cores, ensino a fazer sobreposição de buttercream, ensino tudo num cursinho de 60 prata e ainda pode me dar uma ligada. Bora lá! Vou pegar uma quantidade, tá? De chantilly e vou dar umas batucadas no bolo com um certo volume. Eu vou mostrar isso pra vocês, tá? É isso que eu ia falar, você consegue vir pra cá. Eu primeiro vou fazer aqui e eu vou mostrar isso pra vocês. Pra pegar de pertinho. Porque primeiro eu preciso fazer. Todo mundo dizendo que está muito lindo. Eu tô aqui... E ainda nem terminou, hein, gente? Quando esse bolo terminar... essa questão do... Como funciona essa questão de parecer essa sobreposição? Quem aí conhece a técnica do Pout Line Cake? Comenta aí. vocês também gostam de chamar de bolo cachepô, né? É uma questão clássica. Se você montou o seu bolo e você faz uma sobreposição com uma camada mais espessa e aí você passa a sua espátula, o que que acontece? Parece que você fez uns dois bolos, né? Parece que o bolo tá lá no meio e a gente fez uma camada espessa que cobri o bolo todo. Não é assim que a gente faz o bolo cachepô? Tanto quando é só embaixo ou quando é em cima e embaixo, essa sobreposição de cor é igual, tá? Você precisa colocar uma camada maior, mais grossinha. A gente vai filmar essa questão da espessura pra vocês verem. Só que o que acontece? Seu chantilly não pode tá muito grosso. Não pode tá muito grosso. Porque se tiver grosso, você vai arrancar o chantilly de baixo. E a gente não quer. E você não precisa fazer pontinhos certinhos. Fica cada vez mais bonito quando tem um formato mais abstrato. Tem dois bolos que é tipo o campeão de vendas meus, assim, de questão de decoração. Eu já nem posto mais tanto porque eu sempre faço muito parecido. Que tá lá no meu post com um... Tá lá no meu feed e ele tem... Como é que fala? suculentas em cima. Tá? Como que eu faço? Eu trabalho o corpo do bolo nas cores da suculenta. Eu trabalhei com verde e rosa porque muitas suculentas são verde e rosa. E aí eu fiz esse efeito que eu acabei de fazer pra vocês verem de azul e rosinha. Eu faço verde e rosa e depois eu faço uma sobreposição com outra cor. Lá na página ele tá verde e rosa e laranja por cima. Tá com maravilhoso. Tudo que ela faz fica maravilhoso, gente. Tudo que eu faço com amor. E passo por vocês, né, gente? Eu quero sempre ajudar vocês. Quero sempre ensinar. Eu sou o ranço das outras perfeiteiras daqui. As que se dizem profissionais, né? Ai, você ensina muita coisa que é pra dar em curso. Logo que eu ensino. Logo que eu ensino. Tem gente que não tem condição de pagar curso. Mas não é por isso que a gente também não pensou em vocês e criamos cursinhos mais econômicos. A ideia do curso Pocket é o seguinte. Eu tô só dando essas batucadas. A ideia do cupop é o seguinte. Todo mundo já fez algum curso que pagou uma prata pra aprender um negocinho. No final das contas, se você aprendeu, valeu. Valeu. Se você, por exemplo, foi um curso, sabia tudo, mas não sabia do lencinho obedecido. Aprendeu? Te ajudou? Valeu o investimento. Tá? Então o Pocket é mais ou menos isso. São pulos do gato ao seu alcance com baixo investimento. Vou levar pra vocês aqui, pra vocês verem. Amiga, se você conseguir filmar essa questão da espessura, conseguem pegar como tem volume? Olha onde tá o bolo e olha onde tá a espessura desse rosa. Olha como tem volume. Eu dei umas batucadas. E olha como rolam as batucadas sem ser coordenada de forma aleatória. Se você quiser, se vocês forem no meu perfil e ver o bolo de suculenta, que tá lá verde, rosa e laranja, o laranja, ele tomou uma proporção bem grande do bolo, porque eu fiz tipo isso aqui, ó. Eu fiz um descido e agarrei perto de outro que quando eu for passar a espátula, ele toma uma proporção maior. Esse efeito é um efeito abstrato, tá? Não dá pra você exigir muito que seja coordenado. É um efeito abstrato. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Olha só o efeito abstrato. E eu não misturei. Quando você faz só com duas cores, fica um contraste muito mais bacana, tá vendo? Eu trabalhei aqui o coral, esse laranja e esse tom de rosa mais fechado, fúxia, que casou com as minhas flores. Eu comprei as flores estrategicamente pra isso. Então, você vai poder brincar com essa decoração da forma que você quiser. Como eu falei que eu fiz da suculenta. A minha suculenta era verde e rosa. Mas a cliente falou tem que ter laranja. Ele show. Eu vou ter um bolo todo verdinho com rosinha nesse efeito de degradê de tons e botei o laranja nessas batucadas grosseiras e eu vou alisar. Agora, o pulo do gato. Mãos de ferro saiam deste ambiente nesse momento. Vocês não são bem-vindos aqui agora, tá? Se vocês tiverem dificuldades, vocês vão ter que ir lá no meu pocket pra gente trabalhar isso. Tem que ter a mãozinha mais leve do mundo. É carinho e neném. Sabe carinho de neném? Ó, aqui ó. Assim ó. Aqui a minha espátula. Tem gente que pra alisar vai nhe, nhe, nhe. Ok. Agora não é isso. Agora é aquela mãozinha de leve. Posição que toda aluna minha segura errado na espátula. Não se segure espátula 90 graus perpendicular o seu bolo. Dê uma inclinada. Tem que dar uma pequena inclinada. E nesse caso, você não quer nem encostar muito no seu bolo. Você só quer que essa quantidade que você colocou de chantilly nessas batucadas que está maior que ela se espalhe um pouquinho sem chegar muito no bolo de baixo. Então vamos lá. Olha como é que vai ficando bonito. Olha o efeito que vai criando. Parou! Ai, mas aí eu me enquei com esse pedacinho. Meu amor, então tira o seu avental e larga a profissão. A confeitaria, principalmente para os iniciantes, é algo que a gente camufla, mas nem sempre você precisa levar o pé da letra da perfeição. Muitos bolos maravilhosos que você deve ver na internet aí deve estar com alguma fenda naquele detalhe de renda de açúcar que você nem percebe. Então a gente tem que usar de artifício para melhorar. Agora, o principal, o principal dessa técnica é exatamente isso. Você não pode ter controle do que está acontecendo. O controle que você vai dar é aqui que eu estou te falando. Por que que aqui cobriu bem mais? Porque eu peguei aquelas batucadas, depois vocês voltem para ver isso. E eu dei elas mais na diagonal, fiz uma outra próxima dela, estrategicamente. Por quê? Porque na hora que eu fosse puxar, uma ia agarrar na outra e cobraria mais o bolo. Entende? Posso fazer isso com outras cores, Fernanda? Pode, mas se atente. Nós não vamos puxar a espátula. Se você colocar na mesma reta rosa e azul, o seu rosa vai chegar no azul, vai ficar lilás. Ah, mas isso não é interessante? Não, nem tanto. Vai acabar dando uma mescla de cor na sobreposição. A sobreposição é para dar destaque no que está embaixo. Se vocês forem no meu perfil e procurarem um bolo que está ali bem próximo do começo com as suculentas, vocês vão entender isso que eu estou falando. O meu bolo está com todo coberto de verde e rosa e eu dei um choque de laranja em cima. Eu não podia fazer esse laranja também ficar verde e também ficar rosa. Não. Aqui eu trabalhei em tons semelhantes porque a minha flor é rosinha, mas poderia ser aqui de repente um lilás. Esse bolo aqui serve para muitas finalidades e é um efeito abstrato. Fernanda, isso é o efeito buttercream? Sim. Sim. Quase ninguém consegue fazer esse efeito com o chantilly porque o chantilly arrasta no outro ou porque a sua mão está pesada e quando você começar a puxar seu bolso ficou todo colorido. Se eu fizesse isso aqui, por exemplo, de preto, daria para você fazer de preto, Fernanda? Sim, daria para eu fazer de preto e meu bolso não ia ficar preto. Então, preste atenção. Mãos de ferro, controle em seu pulso, carinho de bebê, façam as gotas mais altinhas porque você quer fazer aquele efeito do fault line. Você quer dar uma arrastada? Não, não perca seu tempo arrastando muito, deixa abstrato. Isso é lindo. Isso é lindo. Eu consigo fazer outro igual? Não. Impossível. eu posso projetar as gotas na mesma direção, mas igual é impossível. O abstrato é maravilhoso. E aí, cabe a você escolher a frente do seu bolo. Entende? Então, assim, isso aqui está um sucesso. Acabei de apresentar um sucesso na sua vida. Eu comprei essas flores aqui que são lisian... Não, lisian é o que eu mais gosto. Essas são as promédias. uma seguidora perguntou para mim. Fê, eu até falei para ela perguntar na hora da live. Fê, nos ajuda com relação a flores. Tem flores que são venenosas, tá, gente? São flores que vocês não podem colocar de jeito nenhum no seu bolo. Duas flores que você não pode botar no seu bolo. Copo de leite e aquela... Aquela cheia de florzinha azulzinha e lilásinha que tem teresópolis na terra que tem muitos arbustinhos redondinhos assim. Aquilo ali é venenoso. Eu esqueci o nome. Me falhou também. É a que as pessoas mais usam em bolos de casamento a hora de fazer aquele efeito. Agora, você vai, a queira, você dá uma pesquisada na internet quais são as flores que eu ainda não. Falaram aqui lavanda, hortência... Hortência! Não, lavanda pode. Lavanda pode achar, faz tudo. Hortência é o perigo, é o cão. Não pode botar hortência em bolo, não, gente. Nem copo de leite. Não pode botar em bolo. As florezinhas mais básicas que você colocar sempre vai ser a estromé, tem de todas as cores do mundo, tá? E tem também os lisianos. Lisianos, pra mim, é a melhor jogada. Lisianos na geladeira com um potinho de água gelada dura duas semanas. Isso é investimento batata, certeiro. Você comprar um ramo desse de lisianos que vai durar duas semanas na sua geladeira, tá vendo que você vai usar algumas florzinhas só num bolo, significa o quê? que esse ramo faz pelo menos quatro a cinco bolos, economia, tá? E o valor que você vai cobrar pelo quê? É o mesmo pra cada pessoa. Exatamente. olha aí, arraso. Lembra quando eu falei do negócio redondinho? Vocês têm que ter um negócio redondinho, tem que ter uma decoração que vale a pena, você... Ah, eu queria trabalhar com o buttercream, mas é um pouco caro e eu acho que eu não tenho cliente pra pagar o buttercream. você tem cliente pra poder comprar o seu bolo de chantilinho que parece o buttercream. Você tem flores que duram mais de duas semanas nas suas geladeiras intactas pra decorar os seus bolos e você tem economia em cada bolo. Sabe, gente? Vamos começar a colocar na ponta do lápis e melhorar a estrutura de vocês. Todas as minhas lives sempre vão ter algum toque instrutivo pra vocês melhorarem o negócio de vocês. Eu não tô aqui pra ensinar só a decorar bolo, eu tô aqui pra ensinar pra você ter sucesso na sua profissão. Já te falei, sucesso não tá associado só a dinheiro, tá? No negócio funcionar. Vou colocar agora com os lisianos pra dar um charme. Ok, ok. Ah, eu também comprei uns moreninhos. Porque eu achei que poderia ficar legal. Vai combinar. É. Eu hoje ia até fazer com vermelho, só que na outra live já tinha sido um bolo vermelho. Eu tô inspirada. Eu vou misturar aqui Tão gostando, gente? Eu queria ver se todo mundo tivesse feito uau na hora que eu puxei. Todo mundo elogiando. Tão gostando? Foi novidade? Foi novidade? O importante é vir com novidade. Eu quero renovar o seu negócio. Foi novidade pra você? Fala pra mim se foi novidade pra você. Fala pra mim nem é mão de ferro. Ah, eu sou mão de ferro. Assume. Por enquanto ninguém assumiu aqui ainda não. Tudo é hostil. Tudo é hostil, né gente? Eu era do começo de conseguir arraspar a vetar do bolo lá pra fora. Tão pedindo pra você cantar. Eu ainda ofereci pro cliente, amiga. Você não quer um naked, não? É na hora de decorar raspando o bolo todo e deixando o bolo. Tem que pedir um naked melhor, né? Pronto. Cheguei num naked. Puxa. Olha, não tá rolando, amiga? Não tá rolando aquele avisado. Qual naked? E olha, outra coisa que eu sempre fui muito boa é na malemolência. Não sei se isso tá na malambrase da família que tá no sangue ou se tá no jeito carioca de ser. Mas a gente tem que ter sempre malemolência com o seu cliente, tá? Se teve algum problema se você teve alguma situação ruim durante a situação de um bolo vá se transformar vá se renovar muda a proposta convença o seu cliente, tá? Eu acho que... não acho uma coisa que eu sempre falo nas duas lives eu vou afirmar eu sou uma artista você é uma artista isso aqui é minha obra obviamente tem uma direção no cliente mas isso aqui é meu eu assinei isso aqui então tem que ter um toque meu, tá? nunca só copie algo sempre dê um toque seu e isso também é argumento pra quando algo der errado se algo der errado você vai dar o seu toque pra dar uma chavada ali e você vai dizer não, porque faz parte da minha assinatura acabou eu vou mostrar um livro só de argumento pra clientes, né? as pessoas sempre falam poxa, eu queria saber falar assim e eu tenho argumento pra todo mundo igual aqueles memes a pessoa fala A e aí eu já tá na situação lógico, lógico bora lá, bora lá vou fazer aqui um rococózinho simples Wilton 1E beleza, cura? Wilton 1E eu só não trouxe outro saco de confeitar vou pegar correto vou pegar correto tá ligado na página ó, pra quem quer seguir a Fernanda a página dela bem que vai, bem que vem pra quem tá perguntando sobre precificação de bolo ponto do chantininho sobre a massa recheio é só entrar em contato com ela pelo Instagram que ela passa todas as informações pra vocês dos cursos pocket curso presencial tem tudo que vocês precisam essa mulher é completa e falar em completo cara, que gancho bom é de quantas pessoas amiga? 341 tá bom tá ótimo é rapidoso ô Gloria vocês são todos abençoados por estarem aqui com a gente até agora com certeza e falar em completo a gente tá com o pocket de natal que vai ser semana que vem ainda dá tempo de se inscrever tá? ele simplesmente reúne todos os nossos pockets no pocket de natal vai ter incluso pocket de chantirinho pocket de brown pocket de dunes vai ter pocket de torno tortas eu vou fazer o vivo decorações de bolo de natal vai ter a nossa massa de red velvet gente eu vendo red velvet que nem água e se você tiver bebendo água da quantidade certa você vai entender que eu vendo bastante e a quantidade certa de água pra quem não sabe também é sua cultura tá? é seu peso vezes 35 seu peso vezes 35 é o quanto você tem que beber de água por dia exatamente muita gente elogiando falando que você canta super bem também já querem que você dê uma palhinha da sua bela voz obrigada tem leite que já tá enjoada da minha voz aqui em casa vamos lá você aqui ó o Wilton um é só uns rococózinhos sem mistério eu não gosto de mistério o pessoal fica botando dificuldade nas coisas o negócio é não ter mistério na hora do trabalho tá? ah, mas tem que fazer muito perfeito você tem que fazer bonito coisa simples tá? não tô rastando minha cabeça pra fazer isso aqui não dei só uns rococózinhos por que você tá fazendo isso Fernão? porque eu tô inventando aham eu estou inventando estou inventando moranguinho moranguinho olha que gracinha de bolo gente quem gostou dessa novidade de fazer um bolo que parece com um body cream quem gostou da técnica de sobreposição de cor me diz aí eu vou cobrar vocês fazerem isso e me marcarem eu reposto todo mundo que faz reposta mesmo gente pode confiar que ela reposta quem fizer eu reposto reposto eu elogio indico o Fernanda não tem esse negócio não eu indico eu ponho eu ponho eu ponho minhas clientes pras minhas alunas é verdade não tem essa não a gente tem que ter solidariedade tem que ter sororidade entre as meninas entre os meninos tem que ter parceria companheirismo e a Fábio é isso né gente Fábio é família eu sou família vocês são minha família sintam-se em casa pra mandar mensagem pra tirar dúvida pra conversar quando tu em época de festa eu trabalho muito na madrugada então fica a madrugada toda trabalhando é o melhor momento pra você mandar mensagem pra mim olha isso lencinho de bebê hum meu amiguinho eu só uso lencinho de bebê pra limpar pratos do bolo depois que eu aprendi isso e eu aprendi por acaso eu tava sem papel coada no dia meu perfex também tinha acabado e eu achei o lencinho da minha filha vai pro lencinho pra que limpou o prato de um jeito que nem meu dentista deixa meu dente branco é ótimo mesmo gente que babado e não fica cheiro gente só pra fixar isso aí não fica cheiro não fica sem contar que é saudável né siderizado serve pra limpar o bebezinho o bumbumzinho do seu bebezinho olha aqui que graça lindo lindo olha isso gente olha de cima olha que graça olha que graça lindo e aí percoração é a critério né de cada pessoa você depois pode ainda pegar colocar umas flores colocar umas florzinhas entre eles esse moranguinhos aqui dá uma diferenciada flor tem que sempre higienizar e envolver no plástico filme tá antes de colocar no seu bolo você pode até colocar um canudo se quiser pra projetar tá tem uma técnica que eu até gosto muito de fazer que os russos fazem com as flores eles colocam as flores as rosas principalmente as rosas bem em altas por exemplo eu volto aqui uma flor vai vir aqui em cima e aí pra não aparecer o caule eles vão encaixando outras no comprimento desse caule e fica um arranjão maravilhoso isso é bem legal utilize muito as flores ao seu favor quem tem dificuldade de trabalhar com flor eu acabei de dar uma grande dica pra vocês o lisianto dura duas semanas na sua geladeira intacto dentro de um potinho com água então não perca o seu tempo comece a colocar flor no seu bolo se você vai cobrar uma taxa por exemplo vou dar um exemplo uns 10 reais por colocar flor no seu bolo você vai comprar um maço de lisianto que vai estar na faixa de 15 até 20 reais e ele vai fazer pelo menos 4 bolo e você vai cobrar essa taxa de 15 a 20 reais nos 4 bolo faz a conta rápido pai quanto que custa 4 vezes 15? 4 vezes 10, 60 60 reais é óbvio os bastidores 60 reais você vai ter um lucro de 60 reais um lucro de 60 reais em cima de uma flor que você comprou há duas semanas atrás num valor só então não tem não tem bobeira gente vocês estão deixando de fazer coisas bonitas por falta de informação ainda bem que estou aqui exatamente e cara quem quiser dar uma repaginada quiser mudar a sua página tipo ter ideias novas vem aqui no canal da Pag dá uma olhada nas lives tem muita coisa bacana tem muita coisa que vai ajudar você a sabe a mudar o seu negócio olha como ficou diferente com as florzinhas no meio dos morangos também porque como o bolo está todo rosinha as florzinhas se camuflaram aqui eu quero ver todo mundo fazendo do que parece body cream e começar a oferecer isso para os seus clientes não tem mais desculpa agora de que ah eu não vou fazer body cream porque é muito caro você vai fazer chantilinho que parece body cream e vai ter um cuchinho também tem que ter um cuchinho a mais por que Fernanda se eu estou fazendo da empresa de chantilinho porque você está aplicando conhecimento e técnica no seu bolo se esse bolo está completamente diferente de tudo que você fez na vida significa que você investiu tempo nesta live você investiu tempo em você e fez uma melhoria no seu negócio você estruturou o seu negócio com qualidade e inovação isso significa o que? custo se eu tivesse edição de som eu vou estar tem custo essa decoração tem custo essa decoração não é de graça essa decoração é conhecimento meu conhecimento que eu passei para vocês o seu tempo de estar agora assistindo essa live quantas pessoas a gente tem em vida? 301 maravilha eu amo vocês meus amores esse é o resultado da nossa live de hoje eu espero que vocês tenham aproveitado o conhecimento que foi ministrado a live vai ficar salva e olha como ficou diferente flor com morango com rosa com a base que lembra o body cream esse bolo todo trabalhado com um turquesa o Tiffany né o Tiffany da Fab o rosa da Fab com tons diferentes deixei mais claro no fundo olha que maravilha e toda essa questão de colorimetria você também pode trabalhar com outros tons que te agradam aqui também que eu peguei a legal no lilás tem a astromélia também na cor roxa que ia ficar lindo ia saltar aqui o roxo com vermelho ia saltar de um jeito bem legal sim né? ia ficar maravilhoso ia ficar lindo olha que bacana que ficou o bolo gente um bolo simples com uma técnica muito inovadora e que você não teve muito custo para produzir um bolo diferenciado como esse isso aí é tudo uma questão de criação né você vai criando vai fazendo vai vendo vai criando exatamente eu acho que é por isso que a Fab está sempre aproximando vocês dessa questão da criação está permitindo eu sei que muita gente tem dificuldade de criar então pega esse gancho o dia que estiver de bobeira mergulha absorve toma posse desse canal pega hoje eu estou disponível hoje eu vou estudar hoje eu vou estudar senta aqui e aprende com a gente essa quantidade de conteúdo bacana que a gente tinha para oferecer beleza gente? esse é um bolo que eu venderia tranquilamente na faixa de 160 reais tá? então quem gostou e se fosse de buttercream de verdade pelo menos 200 pelo menos 200 reais e obviamente ainda vai depender do sabor do bolo tá? então assim é um bolo bonito diferente e que tem valor agregado ah Fê na minha região eu não posso vender esse valor tudo bem mas vai vender diferente do que você já vende concorda? não pode botar o mesmo valor não pode é aí que tem que quebrar esse defeito essa mania feia que você tem corta esse negócio nas pernas eu hein vamos melhorar se você vai melhorar você vai fazer um reajuste na sua tabela não precisa ter uma mudança drástica você pode colocar tipo bolo decorado com efeito buttercream ou bolo decorado linha especial linha premium sabe? vamos com os nomes bonitinhos assim que aí você determina que aquele tipo de bolo exige mais técnica e aí como exige mais técnica ele exige um valor diferenciado tá? um bolo desse não tem valor de um naked olha a obra prima que a gente acabou de criar sim beleza? cura meus amores eu amo vocês obrigada por todos vocês estarem com a gente até esse momento vocês não tem noção como meu coração sente de luz hoje meu dia tava maravilhoso e não poderia ser diferente por isso que a gente fez esse bolo lindo eu espero ter ajudado vocês e eu quero muito que vocês sigam lá a página arroba bem que vai, bem que vem pra gente fortalecer esse elo e essa família show de bola qualquer dúvida me manda mensagem me liga, me perturba pra quem não sabe tem um link de whatsapp lá no perfil, tá? muita gente tem dificuldade não sabe que tem pessoas que tem dificuldade de identificar isso mas tem um link azulzinho de whatsapp se quiser mandar mensagem pra mais informações também clica lá ou direto pelo direct show de bola amo vocês meus amores tenham uma semana abençoada e amanhã tem mais live com vocês aqui na FAB e amanhã tem mais live com vocês aqui na FAB